Como houve ainda muita gente e é insistentemente pedida pelos telespectadores do Fantástico. Agora Fagner festeja um milhão de discos vendidos cantando esta música, tão aplaudida nos shows. Canteiros! Quando penso em você, deixo os olhos de saudade, tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos, em versos tristes que invento, nem aquilo a que eu me entrego. Já me dá contentamento, pode ser até amanhã. Sendo claro, feito o dia, faz nada do que me dizem, me faz sentir alegria. Eu só queria ter do lado o gosto de frã poeta, pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza, e deixemos de coisa cuidando da vida. Pois se não chega morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter do lado o gosto de frã poeta, pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza, e deixemos de coisa cuidando da vida. Pois se não chega morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter do lado o gosto de frã poeta, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter do lado o gosto de frã poeta, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter do lado o gosto de frã poeta, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter do lado o gosto de frã poeta, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Eu só queria ter do lado o gosto de frã poeta, e nos arrasta moço sem ter visto a vida.